A confirmação, que estudantes da cidade não precisariam mais pagar pela passagem no transporte público. Pois é, isso já começou a valer hoje. Nós vamos ouvir o que acharam os mais beneficiados com essa mudança. Veja só. Mais de 38 mil pessoas de todos os níveis de escolaridade da área pública e privada são beneficiadas. Eu trabalho de manhã também, né? Então eu tenho que usar dinheiro para trabalhar, para usar o colégio. Aí fica difícil. E agora com o passe livre melhorou? Ah, melhorou, graças a Deus. Bastante. Para usar o transporte de graça, a pessoa precisa ter o cartão estudante, ser moradora de Foz do Iguaçu e estar matriculada em uma instituição de ensino da cidade. O estudante vai poder usar até quatro passagens por dia. Além de ir à escola e voltar para casa, a ideia é que ele use o transporte coletivo para atividades extracurriculares. E tem acesso também ao esporte e ao lazer. O benefício é válido em qualquer dia da semana, até mesmo no feriado. Os estudantes que já têm o cartão do estudante, eles podem se dirigir ali na central único, né? Do lado do TTU, na sede da bilhetagem, para transformar o seu cartão estudante num cartão passe livre. A prefeitura estuda agora aumentar a gratuidade para pessoas que tenham consultas médicas marcadas e para quem tem entrevista de emprego agendada pela agência do trabalhador. A gratuidade aí, como disse o prefeito Chico Brasileiro, é chegar aí no máximo de gratuidades possíveis, né? Para você ter um transporte coletivo mais inclusivo e esses valores retornarem para o comércio e para as pessoas gastarem com o que bem quiser. O passe livre vai me ajudar a fazer um tipo de economia para pagar aluguel, para pagar eletricidade e tudo isso. É muito importante para mim. Com a palavra, então, quem mais vai ser beneficiado? De fato, os estudantes. Pontualmente, sete da noite.